Agora são sete horas vinte e seis minutos, vamos saber aqui como é que fica a atuação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos com uma troca de diversos integrantes. A gente convidou aqui o Ivan Seixas, ele que é ex-preso político e coordenou também a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Olá Ivan, bom dia. Bom dia Marilu, tudo bem? Tudo bem Ivan. Ivan, vamos falar aqui inicialmente sobre a mudança na presidência. A gente conhece a procuradora da República, Eugênia Gonzaga, era presidenta há muito tempo da comissão, um trabalho exemplar. E no lugar dela entrou o Marco Vinícius Pereira, não é isso? Ele que é acusado de beneficiar mulher e cunhada num concurso da prefeitura em Santa Catarina. Bom, é uma troca, a gente já começa a ver pela própria presidência da comissão como é que ficou o nível dessa comissão, né Ivan? Qual é a tua preocupação a partir de agora com isso? Olha, quando você falou em mudança na presidência, eu já pensei que você ia falar do Coisa Ruim. Já tinha novidade, perdi alguma coisa no fim de semana. Isso daí é coisa ruim que não dá para tolerar. Não, mas olha, a doutora Eugênia é uma pessoa muito querida para nós, familiares, a gente tem uma relação super boa com ela, mas ela sempre manteve um comportamento estritamente profissional, estritamente legal. Não é uma pessoa que tivesse colocado alguma coisa pessoal dentro da comissão. E todos os outros presidentes da comissão de mortos e desaparecidos do governo federal tiveram isso. E não é do PT, você tem o próprio Paulo Sérgio Pinheiro, você tem o Miguel Reale, você tem vários presidentes da comissão de mortos e desaparecidos que mantiveram um comportamento estritamente constitucional, cidadão. A doutora Eugênia sucedeu o Marco Antônio Rodrigues Barbosa, outra figura espetacular, que não é um cara de partido, ele é um cara progressista, um advogado conceituado, muito obrigado a Dom Paulo Evaristo Arnes, que também fez um trabalho excelente. Agora, todos eles foram super respeitosos com o assunto, todos eles foram respeitosos com a causa da elucidação das mortes e desaparecimentos. Porque é uma comissão de Estado, ela foi criada por lei, a Lei 9.140. E a preocupação deles sempre foi, de todos eles, sempre foi ser absolutamente justo, correto. Nunca beneficiaram ninguém. Você pode ter até queixa de poderia ser assim, poderia ser assado, mas ninguém retoca o comportamento deles. Agora, a doutora Eugênia foi, por ser uma procuradora federal, ela teve um comportamento sempre ético, muito correto com as famílias. Não é só porque é do Ministério Público Federal, porque o Deuteron Dallagnol também é do Ministério Público Federal, é uma figura horrorosa, que trabalha com ilegalidade direta, que a gente está vendo isso, apesar de a gente sempre ter notado o comportamento dele. E agora, com as revelações da Vaza Jato, a gente consegue ver que o cara é do naipe do Bolsonaro, é um delinquente. A mudança que aconteceu na comissão é uma mudança típica do Bolsonaro. Se você olha, o comportamento do Bolsonaro até agora foi um comportamento delinquente, não só na questão da comissão, mas na questão da velocidade, do radar, do desmatamento, dos pontos em carteira, da cadeirinha de criança para a proteção, que não é do Brasil isso. A ignorância e a delinquência dele é tamanha, que não se atém nem ao fato de que isso é uma coisa que é do mundo inteiro. E tudo o que ele faz é voltado para um comportamento delinquente, um comportamento de desrespeitar as normas civilizadas. É um delinquente. Agora, Ivan... E no caso específico da comissão de mortes aparecidas, também foi. Ele primeiro faz uma agressão ao Felipe Santa Cruz, que é um advogado, filho do Fernando Santa Cruz, presidente da OAB do Rio de Janeiro, sempre teve um comportamento até distante desse assunto. O Adi Damus, por exemplo, que era presidente da OAB lá do Rio, sempre foi muito mais proativo na questão da comissão da verdade, dos mortos e desaparecidos. O Felipe foi muito reservado, ele não queria misturar para não parecer que estava beneficiando um problema pessoal dele. E ele fez o que todo mundo espera que um presidente da OAB faça. Preservou o sigilo do advogado no caso do Adélio, que é aquilo que está mais ou menos claro que é uma farsa. E ele preservou o advogado, não o cliente. Ele falou, isso tem que investigar, mas o advogado. Não pode ser violado o sigilo, não pode ser violada a comunicação entre advogado e cliente. Aí o delinquente do Bolsonaro faz o quê? Ele ataca a OAB como instituição e ataca o presidente da ordem, dizendo que se ele quiser saber o que houve com o pai dele, eu conto. Ele não vai gostar de saber, assim, estou ameaçador. Agora, se você procurar nos documentos da comissão da verdade, ô Marilu, lá atrás tem um documento do SNI, dos torturadores, portanto, sobre as denúncias que nós presos políticos fazíamos. Então, um dos documentos, tem até um livro publicado chamado O Bagulhão, que era o título, o nome e código que se usava porque era um documento que estava sendo escrito e ameaçava até as nossas vidas, se fosse descoberto. Lá nesse documento se tem todas as informações e o SNI, ao analisar, primeiro desqualifica quem assina, dizendo que é tudo preso, terrorista, não sei o quê, e depois começa a atacar. Que a OAB era auxiliar dos terroristas, que a anistia internacional era apoio dos terroristas, que a Igreja Católica era apoio dos terroristas. Então, a visão torturadora, assassina, cruel do aparato de repressão é o mesmo que tem o Jair Bolsonaro. Então, para nós, é muito patético ver o cara vir contar que a própria organização matou o Felipe, o Fernando, perdão. Quando todo mundo sabe que a ação popular não era ligada à luta armada. Todo mundo sabe disso. Agora, para os torturadores, qualquer um que fizesse oposição era terrorista. Então, para o século XXI ter alguém com a visão dos chamados porões, do submundo da repressão da ditadura, que era torturar a coisa mais inaceitável que existe. E os caras, para se justificar, diziam que a gente era terrorista. E qualquer um era terrorista. O Fernando Santa Cruz era da organização que não participava da luta armada. Eu participei. Eu participei. Eu me orgulho disso. Eu falo isso. E a AP nunca fez isso. Então, nunca participou das ações armadas. Não tinha motivo sequer para falar isso. Agora, tem um detalhe meio histórico, meio cruel, inclusive. Se você olhar o filme Em Nome da Segurança Nacional, que conta a história do Tribunal Tiradentes, que foi para julgar a lei de segurança nacional que a ditadura usava para condenar os presos políticos, a tia do Felipe Santa Cruz, a Rosalina Santa Cruz, dá um depoimento. É um depoimento que são seis testemunhas. Tem o Hélio Fernandes, jornalista, o Daniel Resch, que era da Pastoral Camponesa, a Clara Ramos, que era presidente da UAB, presidente da UNE, perdão. Então, eu, o Lula, etc. Então, essas pessoas vão falar. E quando chega a vez da Rosalina, a Rosalina tem no filme isso. Ela diz, a gente procurando o meu irmão, e os torturadores diziam, vai ver que o cabra afrouxou e os próprios companheiros mataram. É a versão do submundo da ditadura que conta para os familiares, na época em que procuravam os desaparecidos, que o delinquente do Bolsonaro repete. Ele fala que chama-se vivência. Vivência é a convivência com torturadores, que é a coisa que ele admira muito. Então, se você olhar esse filme, a Rosalina fala exatamente esse argumento canalha que ele usou, de que a própria organização matou ele. E todo mundo sabe que isso é mentira. O Cláudio, aquele delegado, não esqueci, o Cláudio Guerra, ele fala que pegou o corpo e levou para a usina Cambaíba e incinerou dele, de vários outros. Ele dá os nomes. Ele não é todo mundo. Não é que ele dizia assim, eu fiz isso com todo mundo. Ele diz, esse eu fiz, esse eu não fiz. Então, é crível, é absolutamente aceitável o que ele fala, porque era a prática dos caras de destruição. Quer dizer, a saída, enfim, a saída da Eugênia Gonzaga e de diversos membros foi, evidentemente, uma represália em relação à posição da Eugênia em relação a essa questão do Fernando Santa Cruz, que ela, inclusive aqui no próprio Jornal Brasil Atual, diz que ia cobrar o presidente da República para trazer essas informações que ele estava dizendo. Então, evidentemente, que foi represália. Agora, a partir de agora, Ivan, como é que fica aí a busca a mortos e desaparecidos políticos na ditadura com essa nova comissão? Por que você vislumbrou? Porque ainda ficaram algumas pessoas da comissão anterior. É, como diz o próprio Jair Bolsonaro, tem coisas que eu não peço, eu mando. E ele mandou por vingança, por ter sido desautorizado pela Eugênia, que não fez isso do ponto de vista pessoal, ela fez isso do ponto de vista institucional. A comissão de Estado tem a obrigação de falar a verdade. E ela disse que o Fernando Santa Cruz foi morto na Casa da Morte e o corpo dele foi cremado nessa usina Cambaíba, lá no Espírito Santo. E aí o Bolsonaro faz essa retaliação, é uma retaliação, é um comportamento típico dele, e coloca militares que fazem apologia da tortura. porque não é questão de ter militar. Porque, por exemplo, dentro da comissão de maiores desaparecidos, tinha o coronel Fagundes, uma pessoa que eu convivi com ele, uma pessoa absolutamente respeitável. Não era de esquerda, não era uma pessoa favorável à luta armada, ele falava isso abertamente, mas ele julgava estritamente o caso. Tem provas, não tem provas e tal. É uma pessoa correta. E aí eu estou, assim, quem está falando aqui é alguém que participou da luta armada, que poderia ficar aqui, é militar, não presta. Não é verdade. Militar é uma coisa, torturador é outra. E o coronel Fagundes é um militar, uma pessoa respeitável. E o Bolsonaro colocou no lugar dele um militar que faz apologia dos crimes da ditadura. Esse Marcos Vinicius faz a mesma coisa. Ou seja, ele não colocou gente para substituir. Ele colocou gente para parar com os trabalhos da comissão. De oito, colocou quatro. Sete, ele colocou quatro. Ou seja, a comissão não vai fazer mais nada. Então, assim, não existe mais a comissão de mortos aparecidos. Porque ela cumpriu a função da lei que previa julgar os casos de indenização às famílias dos mortos e desaparecidos. E a segunda fase era de buscas aos corpos. E isso é previsível que não vá mais acontecer. Tá certo. Ivan, a gente agradece aqui a sua participação. Muito obrigada. E ficou a dica aqui da gente ver o filme enorme da Segurança Nacional. Todas essas dicas a gente vai, enfim, entendendo mais sobre a história do Brasil. A gente agradece muito essa participação sua. Ivan, um grande abraço para você. Até mais. Ok. Obrigado, Marilu. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Falamos com o Ivan Seixas, ele que coordenou a comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. E aí